Depois de um dia chuvoso Tante começa minha alma a padecer Recordo aquela tarde da nossa despedida Por ser um dia como esse nunca pude esquecer Por isso quando chove invade a lembrança E com tristeza espero a horrível escuridão E as lágrimas da alma misturam com a chuva E a noite com seu manto me traz recordação E assim inconsciente Meu pensamento implora Que o nosso céu clareia E volte a ser feliz Por isso quando chove invade a lembrança E com tristeza espero a horrível escuridão E as lágrimas da alma misturam com a chuva E a noite com seu manto me traz recordação E a noite com seu manto me traz recordação Música